e aí o rapaz achei essa capa de rola e não tem porra sozóide não não tem porra sozóide não dá para usar no cachorro ó ó dá para usar no cachorro ó ó dá para colocar no cachorro ó meu velho eu achei capa de rola para colocar no cachorro ó não meu deus achei camisinha de cachorro eu nunca vi viu rapaz eu nunca vi isso ah meu velho achei camisinha de cachorro é capa de rola de cachorro né é porque se está velho já se pode usar a vez é o cachorro que vai fazer para não fazer neném não fazer neném e eu coloco um cachorro para fazer neném é isso mesmo é meu velho eu sou um cara privilegiado meu deus fala logo que você é um cara sou rapaz ninguém acha essas coisas não pai só eu não é porque eu acho que a pessoa é ver que você anda fotucano não foi fotucano merda nenhuma não pai é porque eu sou um cara privilegiado ai meu velho é um cara privilegiado eu acho só coisa boa qual é coisa boa é que tá novinha não foi usado essa coisa ó tá cheinha ó acho que tá cheinha ó ó ó ó ó ó ó ó aqui outro aqui dentro aqui ó ó aqui ó tá cheinha ah meu velho tá cheia é capa de rola mas de cachorro é pé puxando cachorro aí meu velho